No último dia de agenda em Davos, na Suíça, o presidente Jair Bolsonaro participa de reuniões com chefes de Estado e diz que impressões sobre o Brasil são cada vez mais positivas. Novo presidente do Inep, Marcos Vinícius Rodrigues, toma posse em Brasília e diz que vai fazer uma reavaliação do Banco de Questões do Enem. Fazer com que esse Banco de Questões tenha uma postura não ideológica, fazer com que esse Banco de Questões priorizem o que realmente é necessário. E as inscrições para o SISU são prorrogadas até o próximo domingo. Divulgação do resultado está mantida para segunda-feira. Tomate e melancia estão mais baratos nas principais ceasas do país. É o que mostra o primeiro levantamento de preços do ano divulgado pela Conave. Essas e outras notícias você acompanha agora. E para participar, basta acessar o Bate-Papo ao vivo no YouTube ou usar a hashtag TVNBR nas redes sociais. O repórter NBR começa agora. Olá, boa noite. No ar as notícias do governo federal desta quinta-feira, 24 de janeiro. O presidente Jair Bolsonaro já está a caminho no Brasil depois de participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Antes de retornar, ele teve encontros com chefes de Estado e autoridades de outros países. É o que você vai ver na reportagem da nossa enviada Davos, Daniele Popov. Brasil e Colômbia unidos para que a Venezuela volte à democracia. Essa foi a fala dos dois presidentes após o encontro em Davos, na Suíça. Nós também estamos solidários pela volta da democracia e liberdade para os nossos irmãos da Venezuela. Assim é. Esse compromisso que temos para que a Venezuela retorne à democracia. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Um plato. Obrigado, presidente. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, ele e Duque vão voltar a se encontrar ainda este ano para tratar sobre fronteiras. O colombiano foi a última reunião do presidente antes de retornar ao Brasil. A agenda desta quinta-feira foi um momento para Bolsonaro ouvir de chefes de Estado e de representantes de outros países onde as relações podem ser aprofundadas. A primeira reunião do dia foi com o primeiro-ministro dos Países Baixos. No encontro, o presidente falou da prioridade do governo em transformar o Brasil num país descomplicado para fazer negócios. Outra reunião foi com o primeiro-ministro da República Tcheca, Andrei Babis. O presidente brasileiro disse que pretende consolidar o comércio entre os dois países, além de parcerias em tecnologia e inteligência artificial. Os dois concordaram em ter maior controle sobre as regras de imigração para respeitar as particularidades de cada país. A terceira reunião do dia foi com o presidente da Polônia, Andrzej Duda. Na saída, Duda disse que espera maior cooperação entre Brasil e Polônia e que o principal ponto a ser acertado é a questão tributária. O presidente Bolsonaro se reuniu ainda com o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, depois com o presidente da África do Sul, Sírio Ramaphosa, com quem conversou sobre o BRICS, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A participação do Brasil foi considerada positiva no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Foi o que informou o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, que disse ainda que os objetivos da viagem foram alcançados. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, além de mostrar as mudanças que vem implementando, o Brasil mostrou também o esforço na área de defesa e segurança pública. Foi um bom evento, um evento internacional, é interessante para poder falar sobre o Brasil, o novo governo, com todas as aspirações que tem, de abrir para os mercados, de ser um país melhor, mais receptivo para investimentos, dinamizar a economia e, na minha parte, na verdade, é esse trabalho contra o crime, contra a corrupção, contra o crime organizado, contra o crime violento. Tudo isso, além de prejudicar a qualidade de vida dos brasileiros, também leva o país para trás. Então, trabalhar para isso também, nesse ambiente de Davos, é sempre importante dizer. Isso também é bom para os negócios. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que as impressões sobre o Brasil recebidas pelo governo são cada vez mais positivas. E que a confiança no futuro do Brasil vem sendo restabelecida por meio de compromissos sólidos e eficientes para a economia. O presidente destacou ainda que tem um objetivo claro, o de colocar o Brasil entre os 50 melhores para se fazer negócios no mundo. Os Correios completam 356 anos. E o presidente da República, em exercício, Hamilton Mourão, participou da comemoração em Brasília, que teve também homenagem ao Dia do Carteiro. No dia do aniversário dos Correios, também se comemora o Dia do Carteiro. E foi para eles a homenagem do presidente em exercício, Hamilton Mourão. Durante sete anos da minha vida, o meu meio de comunicação com o mundo foi a carta. Era um tempo onde e-mail, telefone celular, zap, telefone fixo eram bem, a gente lançava no imposto de renda, então muito pouca gente tinha. Eu escrevi muita carta. E ansiosamente esperei cada semana que chegassem as respostas. A missão que cada um de vocês cumpre de forma anônima é fundamental para a felicidade dos lares brasileiros. Hamilton Mourão recebeu uma carta escrita pelos Correios e lida por um funcionário. Nela, uma apresentação desta instituição que sobrevive e se reinventa há mais de três séculos. Paulo Bregar era um Correio que ganhou um S no final para virar uma diretoria no Império, um departamento na República e uma empresa que hoje são os Correios. São 356 anos de história, seis bilhões de entregas realizadas por ano e 99% de cumprimento de prazo. Na comemoração do aniversário, os Correios ostentam números enormes, como a sua cobertura, presente em todos os 5.570 municípios brasileiros. Desde 25 de janeiro de 1663, os Correios do Brasil cumprem a missão de encurtar distâncias. Como agente de integração nacional, a empresa contribui para o desenvolvimento e a inclusão social, assegurando a cada cidadão brasileiro o direito de enviar e receber cartas e encomendas em qualquer cidade do Brasil. Para cumprir esta difícil missão de encurtar distâncias, os Correios contam com 106 mil empregados. Deste total, 57 mil são carteiros. Gente como o Gilvanésio, com 22 anos de profissão, além de muita história para contar, ele renova todos os dias o amor pelo que faz. Um dinamismo, uma preocupação, para que ocorra tudo bem. Afinal de contas, nós estamos com objetos que são histórias, são vidas, são responsabilidades e a gente acaba fazendo parte disso. Então, para nós, além de uma responsabilidade, é uma grande satisfação em atender o público. Abinaldo tem 25 anos de casa. Começou a carreira como carteiro. Hoje, gerencia um dos centros de distribuição de Brasília. Mas se lembra bem da época em que o seu pior inimigo era o cachorro. Ele não pode ver um carteiro que ele sai doido correndo atrás. É aquele, já chegou meu companheiro e vai atrás do carteiro. O cachorro já fez o poramuro de casa. Mas claro que não é só isso, né Abinaldo? Quem trabalha nos Correios porque gosta de trabalhar nos Correios. Ninguém trabalha nos Correios porque, ah, não tem nada para fazer, não trabalha nos Correios, não. Quem trabalha nos Correios, fica nos Correios porque tem uma paixão pelos Correios. Tomou posse hoje o novo presidente do Inep. Marcos Vinícius Rodrigues assume o Instituto que é responsável pelas provas do Enem e do Enseja. Marcos Vinícius substitui Maria Inês Fine, que ocupava a presidência do Inep desde 2016. Marcos Vinícius tem 63 anos, é engenheiro formado pela Universidade do Ceará e professor em cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado. E ainda é autor de 11 livros sobre gestão, análise organizacional, qualidade e produtividade. No discurso de posse, o novo presidente do Inep disse que o Brasil precisa de uma nova escola que resgate o valor da família e da pátria. Nós precisamos ter exames que venham a mensurar o conhecimento, conhecimento em matemática, conhecimento em português. É isso que vai levar o Brasil, é isso que vai levar os nossos estudantes a assumirem uma posição profissional de destaque. À frente do Inep, o novo presidente disse que terá 32 ações prioritárias, dentre elas, uma avaliação criteriosa no modelo dos exames aplicados hoje pelo Instituto, além da capacitação de professores como forma de melhorar o ensino no país. Marcos Vinícius prometeu ainda analisar o banco de questões do Enem, que é organizado pelo Inep. Fazer com que esse banco de questões tenha uma postura não ideológica, fazer com que esse banco de questões priorizem o que realmente é necessário, medir o conhecimento, respeitar nossas crianças, respeitar os nossos adolescentes. O ministro da Educação destacou a importância do Inep na preservação da memória do país. O papel das instituições preservadoras da memória nacional é essencial para a reconstrução da nossa democracia. Elaborarmos novas políticas públicas e educacionais que nos conduzam a uma verdadeira educação para a cidadania. Para o novo presidente do Inep, a ideia é melhorar e modernizar os serviços que hoje o Instituto presta ao país, aumentando a confiança e diminuindo custos. Nós podemos sim ter excelentes exames, ter excelentes itens com custo menor. Quando eu falo custo, significa, é numa visão macro, nós podemos otimizar nossas estruturas, nós podemos otimizar os nossos processos e até a parte tecnológica, que, se fizermos uma integração maior, sem dúvida nenhuma, traremos o menor custo, o que tornará o Inep bem mais eficaz. E ainda sobre educação, as inscrições para o SISU foram prorrogadas até o próximo domingo, dia 27. De acordo com o Ministério da Educação, a decisão foi tomada para garantir o acesso de todos os estudantes ao sistema de seleção. O Ministério informou também que o portal do SISU está funcionando de forma estável e a lentidão que, eventualmente, possa ser registrada é resultado do grande número de acessos simultâneos. Outra decisão é que notas de corte vão ser atualizadas à meia-noite e não mais em quatro horários ao longo do dia. A divulgação do resultado do SISU está mantida para segunda-feira, dia 28. E veja no próximo bloco. A arrecadação federal no ano passado foi a maior dos últimos quatro anos. A gente volta já já. Mais de um trilhão de reais. A arrecadação do governo federal no ano passado foi a maior dos últimos quatro anos. Entre os fatores está a retomada da atividade econômica com impacto positivo na produção industrial e no consumo. O governo federal fechou 2018 com crescimento real, já descontada a inflação, de 4,74% na arrecadação de impostos, contribuições e outras receitas. Foi o melhor resultado desde 2014. De janeiro a dezembro de 2018, a arrecadação foi de R$ 1,457 bilhões. No mesmo período de 2017, a arrecadação federal ficou em R$ 1,342 bilhões. Entre os fatores que explicam esse desempenho, está a retomada da atividade econômica com impactos positivos na produção industrial e no consumo. Outro fator que ajudou no desempenho positivo da arrecadação foi o pagamento de royalties do petróleo. Os recursos não administrados pela Receita Federal, compostos quase que totalmente por royalties, tiveram crescimento real de 51,79% em 2018, comparado a 2017. O aumento no número de pessoas empregadas também contribuiu para a arrecadação federal. Esse crescimento da taxa de emprego aumenta a massa salarial, aumenta a renda disponível das famílias e aumenta o consumo. E o consumo é base de tributação nossa. Então, a tributação recebe esse efeito como positivo e há uma interferência, sim, do crescimento da renda e do emprego na arrecadação. A CGU, Controladoria Geral da União, explicou em nota que as alterações no regulamento da Lei de Acesso à Informação, que passaram a valer hoje, buscam aperfeiçoar a transparência pública. Segundo a CGU, a lei já previa a possibilidade de servidores classificarem dados nos graus secreto e ultra-secreto, mas esse dispositivo ainda não estava regulamentado. A nota afirma ainda que o estado de Alagoas e a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, reconhecidos como exemplos de transparência, permitem em suas leis de acesso a mesma possibilidade. Tomate e melancia estão mais baratos nas principais ceasas do país. É o que mostra o primeiro boletim de 2019 da Conab. Tomate a menos de R$ 2,00 o quilo. Uma situação tão rara que até surpreendeu a consumidora. Está muito barato. É, você sabe que eu não prestei atenção. Eu tinha visto R$ 3,98. Está muito bom o preço. Nossa, caiu barbaridade. No fim do ano passado, o tomate registrou queda nos preços na maioria dos mercados atacadistas analisados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O destaque ocorreu em Vitória, no Espírito Santo. Queda de 26%. E na capital paulista, 8%. Segundo a Conab, isso ocorreu por questões climáticas, como forte calor e chuvas. Essa queda de preços veio reverter um aumento que vem ocorrendo desde setembro do ano passado. Em dezembro, principalmente por conta das altas temperaturas, acabou que forçou o produtor a colher o produto e a ofertar no mercado, mesmo que ele não achasse que era o melhor momento por conta dos preços mais baixos. Outro produto que baixou de preço no último mês foi o alface, também por conta do intenso calor e das chuvas de verão. A maior queda de 20% aconteceu aqui em São Paulo, seguida pelo Rio de Janeiro, 4%. Entre as frutas, o destaque foi para a melancia, que diminuiu de preço na maior parte das centrais pesquisadas. As demais hortaliças monitoradas, batata, cebola e cenoura, continuaram com a predominância de alta de preços ocorrida nos últimos meses. Os números fazem parte do primeiro boletim do ano de comercialização de hortigrangeiros, divulgado pela Conab a partir de informações de dezembro do ano passado. Consumidor que acompanha os preços faz economia, mesmo quando os produtos sobem. Levo mais barato e o resto não leva. Levo o resto em outro lugar, onde está mais em conta. O primeiro boletim de comercialização de hortigrangeiros, divulgado pela Conab, usa informações fornecidas pelos grandes mercados atacadistas do país, nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Pernambuco e Ceará. E hoje a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, esteve no Rio Grande do Sul para avaliar os estragos causados pelo excesso de chuvas. 18 municípios decretaram situação de emergência. Durante a visita, a ministra Tereza Cristina anunciou a liberação de 2 milhões e meio de reais. Eles vão ser investidos na reconstrução de estradas que ligam assentamentos rurais. Além do repasse do Ministério da Agricultura, o governo federal já havia anunciado a liberação de 4 milhões e meio de reais para atender aos municípios afetados. E você está satisfeito com o seu banco? O ranking de reclamações contra instituições financeiras nos três últimos meses do ano passado foi divulgado pelo Banco Central. Vamos saber as principais queixas e como registrar uma reclamação. Depois de um problema com uma taxa abusiva cobrada pelo banco, Shirley procurou o Procon e conseguiu solucionar o caso. Eu procurei o Procon, eles entraram em contato com a empresa, a empresa entrou em contato comigo novamente e a gente conseguiu resolver. Sabe quando o banco promete um determinado benefício na conta e quando você vai usar percebe que não é bem assim? Pois é, receber um serviço diferente do que estava esperando é a principal reclamação dos clientes contra os bancos e instituições financeiras. O ranking do Banco Central mostra que, em segundo lugar, estão as reclamações relacionadas aos cartões de crédito. Em terceiro, problemas com a falta de segurança e sigilo nas operações. Em quarto lugar, reclamações de clientes que tentaram a portabilidade para outras instituições e não conseguiram. E, em quinto, débitos feitos de forma errada na conta do cliente. O ranking listou as principais reclamações feitas nos últimos três meses do ano passado. Foram registradas mais de 11 mil reclamações que ajudam os bancos e clientes a terem uma ideia melhor sobre o que pode e deve melhorar nessas instituições. Se nós, a partir de um único caso, entendemos que há irregularidade, nós temos várias possibilidades, todas elas de alguma forma benéficas ao cliente. A primeira é a instituição resolver a situação daquele cliente. É uma possibilidade. A segunda é, a partir do entendimento no Banco Central do nosso departamento de que aquilo está irregular, a instituição modifica e corrige um procedimento. O diretor do PROCON do Distrito Federal conta que denúncias contra bancos são muito comuns e que o consumidor deve ficar de olho aos contratos, porque, muitas vezes, é o cliente que não presta atenção no que está contratando. A gente orienta que o consumidor, antes de contratar um serviço bancário, ele pesquise antes aquele serviço que ele está pretendendo contratar e fique bem atento às clausas, principalmente as clausas restritivas de direito e as clausas abusivas, que são os dois maiores problemas que são encontrados e identificados nos contratos envolvendo relação com bancos. Mas se o banco não prestar o serviço direito, fizer uma cobrança abusiva ou prometer e não cumprir, aí não tem jeito. É preciso correr atrás dos direitos. O processo, a nossa recomendação, é que a reclamação seja dirigida sempre, em primeiro lugar, à própria instituição financeira. Então, a instituição financeira tem os canais, tem o serviço de atendimento ao cliente, tem a própria agência. Como última instância dentro da instituição financeira, você tem a ouvidoria da instituição financeira. Em qualquer momento, é facultado ao cliente registrar uma reclamação aqui no Banco Central. E nós temos quatro canais para receber essa reclamação. A gente recebe a reclamação pelo Fale Conosco, que está no nosso site, pelo telefone 145, que funciona de 8 às 20 nos dias úteis, por correspondência, então pode mandar para o Banco Central, ou presencialmente. Nós ficamos por aqui, mas toda a nossa programação você acompanha ao vivo pelo site da NBR e pelo canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 61998678787. Acompanhe agora um resumo da agenda de hoje do Presidente da República. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. O projeto do Brasil é um processo de trabalho. Nós podemos cooperar com o Brasil, talvez, em relação a um processo de segurança de segurança, ou outras discussões entre a União e o Brasil. Eu espero que a relação entre Polônia e Brasília no futuro seja desenvolvida e ter uma boa cooperação, eu espero. Foi um monte de entusiasmo, então tivemos um bom interesse. Foi uma reunião muito importante e muito produtiva com o presidente Bolsonaro, de cooperação entre os dois países, fortalecer os laços comerciales, os laços econômicos. Eu me sinto muito complacido de receber o respaldo do presidente Bolsonaro e do governo de Brasília. Obrigado. 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 Obrigado.